Música Fala galera Sargento Rock 1-9-6-7 Vocês estão ouvindo Nós na Nerdcast Mixer Número 07 Com jogos de mês de novembro Hoje a casa está cheia Então vamos rapidamente apresentar Todo mundo Comigo do meu lado esquerdo Marcelo Brambila É Às vezes acordado Às vezes roncando Mas vamos embora Do meu lado direito Criseba Fala galera Tudo bom? Está indo por ordem de beleza hoje? É isso? Mais ou menos Do meu Mais a Mais a esquerda Felipe Omega O Opaunex Está indo por ordem de mais cansado Na verdade Porque Está todo mundo podre hoje Está mais ou menos assim E lá na minha extrema direita O Matheus Romero Olá Eu não sei o que falar Ele está estreando hoje Gente Nas Nerdcast Também foi uma aquisição Uma salva de palmas Uma das nossas aquisições Da BGS Para a nossa equipe Matheus já vinha participando Com a gente Finalizamos o pedido De participação dele Ele aceitou Coitado E agora ele faz parte Da nossa equipe Positivo e operante Positivo e operante Galera Jogos do mês E a gente vai começar Pelos jogos Da Playstation Network A PSN Para esse mês O PS4 vai ter Quatro jogos Porque um deles Para falar a verdade Um deles é Aquela co compra Que eles lançam jogo Para duas plataformas E um jogo Para PSVR Olha só Eles estão dando Um jogo Para PSVR Eu acho legal Mas eu não sei Se é muito legal Não Mas vamos lá Daqui a pouco A gente fala sobre ele O primeiro jogo Que saiu na relação Que é o cabeção Eu acho Da lista Que eles estão puxando É o Worms Battlegrounds Tenta não destruir O que vocês estão destruindo Porque o pessoal Vai ficar preocupado Se ouvindo esse barulho Todo Segue as minhas costas Segue as minhas costas Nossa Mas Worms Battlegrounds Alguém comenta? É tipo É o jogo do Worms Não é? Das minhoquinhas Que ficam assim Das minhoquinhas louconas É Cara Assim Eu jogava Worms No PC Em 1842 Assim Tipo no 486 Eu jogava ainda Mas tu jogava Tu já jogava Isso aí Era versão 2 Já Era o segundo jogo Eu acho Não Mas o Worms É divertido Cara Isso não Não tem Não tem como falar Falar É Sempre Foi bacana Eu acho que o Worms Eu vi Já cheguei a tentar Brincar um pouquinho Mas eu não tinha Muita paciência Para as minhoquinhas Fazendo Porque é aquela História De jogo Que você Tem um exército Que não colabora muito Que eles começam A se mexer sozinhos Começam a fazer As besteirinhas No meio do caminho O outro jogo É engraçado É engraçado É engraçado É Ele tem todo Visual Cartunístico Lá Das minhocas Eu acho Que a gente Uma versão Mais nerd Disse Falar sobre isso Depois O próximo jogo Da lista É o Bounds Que sai em PSVR Precisa do PSVR Não, não Perdão Não é esse não É outro Mas esse jogo É PSVR Mas eu creio Que ele tenha Uma Uma Possibilidade De você jogar Sem o PSVR Na lista Eles não Fizeram Um requerimento Como no outro Que eu vou falar aqui Alguém conhece Bounds? Não O Bounds Que eu sei É um jogo De Plataforma Quebra-cabeça Assim Eu não sei muito Da história Do Bounds Na verdade Mas eu sei Que é Plataforma Puzzle Salve Bruno Tranquilidade Meu irmão É O O Bounds É pra PS4 Eu joguei Na BGS Esse ano Eu joguei Um plataforma O Star Child Do PSVR Que é um Plataforma 2D Que você vai Controlando É tipo um Side-scroller Vai Só que Como ele é VR Você tem a opção De Tipo Olhar Vários ângulos Então O bonequinho Estava andando Na tela Assim Eu comecei Eu pus a cabeça Pra frente Olhei de frente Você vê o bonequinho Vindo na sua direção Ele passa Você olha Ele vai embora É aquele É aquele da menina Que entra no robozão No final É esse mesmo Cara eu gostei Assim Foi um jogo Bem legal de jogar Tudo bom Que foi nesse esquema Eu acho Que é divertido Olha o microfone É uma aplicação Um pouco diferente Do VR Né Eu acho Que essa coisa Do VR Você ter jogos Que não são Estruturados No VR O jogo em si Que se você Ficar parado Ele não tem problema Nenhum Entendeu Ele fica Ele fica Muito legal Quando você mexe a cabeça E faz esse efeito De tirar o ângulo natural Do jogo Você está olhando O side-scrolling E de repente Você olha ali de frente Como se você Botasse a cabeça Na direção do jogo Acho interessante isso Achei legal Essa proposta Tinham vários jogos Na BGS Com essa proposta É Bruno Eu estou meio rouco Aqui Eu estou meio rouco O Marcelo está quase dormindo O Felipe também A gente está meio que Atropelado pelo feriado A galera aqui Na sequência Tem o Dungeons Punks Nunca ouvir falar Sinceramente Nem eu É um jogo de PS Vita Que está saindo No Cross No Cross Cross list Deles aqui Que eles lançam Vários jogos E geralmente Sai sempre um jogo lá E Do PS Vita Sai as vezes Nas três plataformas E eles estão Com um jogo Cara Que requer o PS VR Aqui eu achei Uma maldadezinha Dar o jogo Para quem Para quem Tem o PS VR E meio que faz assim Olha Se você quiser jogar Com o PS VR aí Se não Não vai jogar É o One Two Down Rush Of Blood Que eu acho Que é um Spin-off Do One Two Down Aí tem Para PS3 Um jogo Que eu tenho Pensei mesmo É Vamos comprar Vamos comprar Nossa plataforma A 2.0 Que eles estão Lançando agora Aí no PS3 Tem um jogo Que eu tenho Impressão Que o Brambis conhece É o R-Type Dimensions Uhum Brambis Acorda Verme Não Fio Você falou Que eu conheço R-Type Dimensions R-Type É Não R-Type R-Type é aquele jogo De nave R-Type é de nave Meu amor Não Eu conheço Type R Que aí é a linha Honda Equipada com motores V-Tech Olha Mas o R-Type É diferente É quase a mesma coisa Mas é diferente R-Type é um jogo De nave Que era do Do Nintendo Ainda Puta jogaço Animal E a nave Você Você pegava Um Zed Onze Assim Então vi uns pedaços Na nave Que é na frente E atrás Então você punha Tipo Usava com o escudo Na frente Atrás Ele dava tiro Para o outro lado Você me acordou Para isso aí Oh R-Type R-Type É jogar Um braço Em Brams Não Falar mal Eu odeio O jogo de nave Mas ele é tipo Carro Carro Nave Pistinha Não 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 É Não 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 Tá Já sei Qual é o R-Type E aí O R-Type Realmente É o mais Mais interessante O Worms É O Worms É superlegal Também Mas o Worms Aquelas Coisa Desde Do Do 486 Que o Chris Falou Entendendo Só tem Mudança Gráfica E Algumas Armas Novas Alguma Coisa Assim É Minhoquinha Xingando Outro De Filho Da Puta Tá Tá Quero Mover Explode Num Outro Mas Coisa Assim Mas É divertido Dá Pra Passar Um Tempo No Worms Tá O Cris Você Que Testou O VR Várias Vezes Lá na Feira Lá na BGS Várias Seu nome Agora O Matheus Vai Lembrar Inception É Esse É Isso Aí The Patience Alguma coisa Assim Eu Acho É Isso É The Patience O Paciente É E Que Eu Que Eu Até Tomei Um Puta Susto No Final Lá Se Os Caram Me Tirando Sarro Tá Gravado Quem Tava De Fora Foi Super Legal É Isso Mesmo Pode Criar Cris Falou Teu Som As Duas Experiências Caiu Meu Som Não Já Já Voltou Não Falhou Então Mas Assim As Duas Experiências Que Eu Tive Foram De Uns Quinze Minutos Assim No VR E Nem Senti De Falar Assim Começou Incomodar Não Nem Um Pouco Assim Foi Sossegadíssimo Então Eu Não A VR Pra Falar Verdade Ele Não Pesa Muito Porque Ele Parece Grande Em Volta De Você Mas Ele Ele É Uma Armação De Plástico Entendeu Ele Não Tem Peso Praticamente Tem Um Celulares Que Deve Ter Quase O Mesmo Peso Do VR Entendeu Porque Só A tela Na Frente Ali Que Pesa Ele Na Real Ele Não Tem É Um Celulares Assim Tipo De Tela Grande A É É Teve Isso Também Mas Quem Lançou A A A Razer Sério É Deve Agora Tem Celular Deve Ter Na Deve Tá Na Minha Caixa De E-mail Mas Como Eu Não Não Vi E-mail Hoje Tava Nas Atividades Tem Operação Android É Isso Deve Ser Provavelmente Em breve Mais Mas Aquela Coisa Quando Vocês Estiverem Escutando Isso Talvez Já Tenha Informação No Blog Também Tem Isso Já Dando Spoiler Da Informação Que Vai Ter No Blog Ele Não Tem Entrada Para Fone De Ouvido Então Já Começamos Bem Já Começamos Bem Vamos Vender Um Fone Da Razer Para Você Usar Junto Mais 700 Só Finalizando A história Do VR Eu Fiquei Positivamente Admirado Com A Qualidade Do PSVR Eu Não Sou Fã De VR Todo Sabe Eu Vivo Falando Aqui Mas Eu Gostei Cara Achei Bem Divertido Não sei Se é Algo Que Você Vai Revolucionar A Indústria Dos Games Não Vai Mas É Bem Melhor Do Que Eu Imaginava É O VR Ele Tem Um Cheirinho De Kinect Mora Outra Pessoa Vem Mexer O Saco Não Vai Fazer Nada Para Ele Entendeu É Tem Esse Risco Mas Eu Acho Que Vai Ser Um pouco Isso É Mas Eu Ainda Acho Que A E Ele Ser Promissor Bom Vamos Seguir Aqui O Próximo Jogo Do PS3 Aí Eu Já Não Sei Para Quem Eu Vou Dizer Que É Esse Jogo Não Vou Fazer Esse Comentário É Ragdoll Kung Fu Fists Of Plastic Olha Que Bonito Punhos De Plástico Gente Que Fofo Não Brawler De Luta Todo Zoado Bom Cara Eu Nunca Vi Esse Jogo Já Já É Zoado Lembrando Levando Em Consideração Que São Bonecas Né Eu Gostei Bonecas Jogando Lutando Kung Fux Punhos De Plástico Você Conhece Dele Mateus Não Mas Não Gostei Já Pelo Nome Ah Tá Entendi Ele Ele Não É Ele Não É Um Jogo De Luta Tá Ah Não Ele É Ele É Não Ele É Um Um Jogo Assim É Meio De Como é Que eu Vou Falar É Uma Plataforma Meia aventura Assim Só que Você não Joga Contra Ninguém Não As Bonequinhas Vão Meio Que dançando Pelo Cenário Você vai Passando É Um Negócio Meio Bizarro Cara Sabe Que é uma Bizarrice Agora Eu já Não gostei Três Vezes É Não Não Vi Muita Coisa Sobre ele Também Não posso Falar Nada Melhor Ficar quieto Falar Verdade É Mas Pô Um Jogo De Luta Que não Tem Luta Estranho Né Bom Dungeons Punk Vai Para o PS Vita Como Eu tinha Falado Anteriormente Que Sai Nas Duas Plataformas E No PS Vitas É Um Jogo Em Episódios Que Eu Não Sei Se Acaba No Segundo Que Eles Vão Dar O Primeiro Segundo Chamado Broken Sea World 5 The Serpent's Crux A Maldição Da Serpentia Tem Que Falar Com Voz De Cemitério Que Tá Bem Do Dia Né É Tá Tá Bem Próximo Tá Bem A Ideia É Bem Essa Hoje Não Conheço Alguém Jogou Broken Sea World Espadinha Espadinha Quebrada 5 Que Aí Eu Digo Pro Cara Né Mano Desculpa E Quinta Espada Que Você Quebra Companheiro Pelo Amor De Deus Né Vai Lutar Com Massa Fazendo Muito É Que Assim Não Deu Para Esse Mês Né Tipo São Jogos Que Ninguém Conhece Até E Não Não É Um Problema Tão Sério Você Não Conheceu Um Jogo Você Vai Lá Recebeu Para Testar Logado Enfim De Graça Você Testa E Joga Beleza É Mas Como É Como Eu Vou Dizer Assim Não Não Tem Nenhum Tipo De Notícia Sobre Esse Jogo Sem Ser Antes Do Do Jogo De Ter Saído Na Plus Entendeu Tipo Não Tem Memória Nenhuma Sabe Você Não Encontra Review Do Jogo Você Não Encontra Nada Sobre Eles Praticamente Ninguém Jogou Assim É Não Ninguém Jogou Cara Tipo Nem Sei Como É Esse Mês Já Era Esperado Que Fosse Um Pouco Mais Devagar Né É Notório Outubro Como Outubro Como É Um Mês Forte De Lançamento De Jogos Novos Os Jogos Tanto Da Live Quanto Da PSN Sempre São Mais Fraquinhos Né Tem Tem Meio Que Isso Assim Tem Meses Mais Fortes E Meses Mais Fracos Eu Não Me Engano O Junho Que É Mês De E3 Também Costuma Ser Um Mais Fraco É Mas Mês Passado Esse Mês Outubro Né Eles Deram O Phantom Pain Foi Dado Phantom Pain Na PSN E Aí Esse Mês Agora Novembro Eles Estão Dando Esses Jogos Mas É Mais Ou Menos Aquela Esquema Que Todo Mundo Já Sabe Que Vai Acontecer Vem Um Mês Forte Espere Que O Próximo Mês Vem Mais Devagar Porque Senão Quebra Caixa Né Mano Os Caras Tem Que Tem Um Custo Sobre Esse Lançamento De Jogo Dado De Graça Que Nunca É De Graça Porque Não Existe Almoço Grátis E Aí Fica Pesado Bom Vamos Mudar De Certeza Trackmania Turbo O Dark Souls Dos jogos De Corrida Dá Medo Agora Não Começa Lindo Perfeito Dark Souls Dos jogos De Corrida É Sacanagem Não Vamos Lá Vou Explicar É É Tipo Ele Tem A Mesma Base De 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 Interesse Que Cabeça É Um Jogo Muito Fácil Você Entende As Mecânicas Muito Rápido É Assim Você Tem Um Jogo Na Mão Em Duas Partidas Você Já Viu Tudo Que Precisava Do Jogo O Que Vai Mudar São As Pistas As Pistas Elas Viram De Ponta Cabeça Literalmente O Jogo Ele Tem Um Ele Explica Um Negócio No Magnetismo Da Controle Fica Ao Contrário Também É Direita Esquerda Se o carro Tá De Ponta Cabeça Direita Esquerda Já Era E Assim Cara O Jogo É Muito Rápido Ele É Muito Rápido Então É Assim É Uma Curva Se Você Errou Uma Curva Já Era Você Já Não Consegue Mais Fazer O Tempo Você Não Avança É Uma Coisa Que Tenho Para Dizer É Que Eu Notei Em Jogos Assim Onde Você É Um Simples Erro Você Tá Condenado É Quando Ele Dedica Um Botão Do Controle Para Restartar Quando O Jogo Faz Isso Normal Quando O Jogo Faz Isso Pode Esperar Se Prepara Que Aquele Botão Que Você Vai Gastar É Em Algum Determinado Você Vai Usar Muito Esse Botão E O Track Mania Tem Isso Às Vezes Você Tá Lá Não Sei Aonde Lá No Fim Da Vida Lá Você Aperta O Botão Ele Volta 3 2 1 Vai De Novo Ele Nem Pergunta Se Sim Ou Se Não Se Você Encostou No Botão Ele Restarta Na O O O Brambos Vai Entender É Como Se Você Fosse Jogar Hot Wheels Entendeu Só Que Não É Hot Wheels Do Foza Tá Não Não É É É Um Hot Wheels Do Inferno Assim É Uma coisa Que Eu quero Falar Ele Mal Feito Mas É Que Ele É Isso Entendeu Ó A Jogabilidade Dele É Muito Precisa Tipo É Quando Você Perde É Incompetência Sua Não É O Jogo E Aconteceu Isso Há Uma Parede Invisível Ah Eu Não Vi Que Era Para Ir Por Ali Não O Jogo Deixa Claro Que Você Tem Que Fazer Você Não Faz De Incompetência A Jogabilidade É Excelente A Velocidade Do Jogo É De Tipo Assim De Você Apertar A Mão Na Cadeira Realmente O Jogo É Muito Rápido Ele É Tipo Um F0 Sabe Do Do Nintendo Da Nintendo Lá Ele É Muito 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 Rápido Mesmo E Cara Nessas Tem É Pensamento Rápido É Uma Curva Curva Drift É Curva Se você frear Para fazer a curva Você já não bate o tempo Então Assim É Tangência Curva Drift Vira de ponta cabeça Tem a saída certa Aí tem um lance Lá Que é Da hora Tipo Se o carro Sobe Aí ele flutua Ele vai cair Na mesma rampa Só que retornando Então Nessa Você já tem que subir Driftando Para o carro Virar lá em cima No alto Não tem curva O carro Tá Tipo No ar Você tem que fazer O carro virar No ar E ele cair De volta Na rampa Então Assim É Visceral É Muito rápido É Muito divertido Só que ele chega Um determinado Ele fica Dificilis É Ele fica Muito difícil É decorar É por reflexo É por reflexo Ele é muito rápido Ele é muito rápido Sangrei Só de ouvir Isso E isso É tentativa e erro Tipo É tipo Traz e fuja Exatamente isso Tentativa e erro Deu ou não deu Deu ou não deu Você volta Desde o começo Nossa senhora No princípio do mês Que já tá rolando A gente tá gravando Dia definados Tá rolando Já tá aí pra galera Pegar 360 Knights into Dreams Alguém jogou Do 360 Não Eu sei que é do Sega É meio plataforma 2D Não é Ele é 3D Eu acho Ele é 3D Ele é 3D Eu lembro Eu lembro até Desse jogo Eu lembro De ter review De gente falar Que é um jogo legal E tal Pelo que eu vi De vídeo Infelizmente eu não joguei Mas pelo que eu vi De vídeo Tipo É um Plataforma 3D Bem interessante Assim Tipo Ele tem um visual Um pouco mais infantil Mas não parece Infantilizado Sabe Não parece Só coisa de criança Sim Eu acho Até que lembro Um pouco O Camel Mas Só tem 2 personagens Não tem 3, 4 Entendeu Mas É um jogo Que assim Não sei Se faz diferença Entendeu Ou Mal Essa hein Foi cruel Com o jogo Agora Aí Mais um jogo Que mora No coração Do senhor Brambila Tales from Borderlands Temporada completa Episódios De 1 a 5 Esse Esse Tales aí Ele tá em português Eu não lembro Cara Eu não sei Se saiu um patch Não sei Mas na época Que eu joguei Eu não tô lembrado Não Mas ele é Bom pra quem Conhece A franquia Borderlands Pra mim Eu pago Pau Pra Borderlands Ele é muito Bem trabalhado Como jogo Assim De tiro De FPS Tem uma jogabilidade Muito foda Com o cooperativo E tudo mais E ele O 1 Não tanto Mas o 2 E o pre-sequel Eles deram uma atençãozinha Na história E o Tales from the Borderlands Ele vem pra linkar Eu até Acho que no episódio 3 Ou no episódio 4 Eu meio que entendi Que aquilo ali É uma deixa Pro Borderlands 3 Então Quem gosta de Borderlands Tem Assim Obrigação de jogar Tales from the Borderlands Porque quem jogou O 1 O 2 E o pre-sequel Vai chegar em determinado ponto Ali do Tales from the Borderlands Que ele vai entender Que aquilo ali É uma chave Pro Borderlands 3 Ele vai entender Falar Opa Peraí Se pegar daqui Dá pra fazer um jogo E você vai ver Que os outros dois Pararam exatamente ali E dali Dá pra continuar Então Não tô afirmando Que o Borderlands 3 Vai ser dali Mas Que dá pra fazer Nossa A hora que você vê a cena Você Opa Será? Não será? Mas por outro lado Quem Por outro lado Quem nunca jogou Um Borderlands Consegue jogar E não ficar perdido Na história Não, não, não A história dele é Ele usa Os temas Os lugares E alguns personagens Mas é Completamente É um Praticamente Um spin-off Assim Completo Não é canônico Nada É Pra quem Não jogou Borderlands Ele é mais um jogo Da Telltale Que vai Que vai servir Ali Tipo Uma boa Uma boa Fonte de conquista Game score Um bom tempo Você passou Mas ele Ele tem Ele tem uns Humorzinho Negro Assim Umas piadas Ácidas Assim Já gostei Dessa parte Vou jogar Sim É De todos Esses jogos Dessa leva É Grátis Borderlands O Tales Of Borderlands Ele é de longe O que mais Fez sucesso Quando É Quando foi lançado Mais conhecido Desses quatro Com certeza Né E é Não Isso Considerar Em geral Até PSN Junto Tipo Ah bom É É Um jogo Que é Multiplataforma E Todo mundo Bem que Acompanhou Né Principalmente Quem acompanha Até o Tales Que curte Né Teve jogo Até Que curte Esse estilo De jogo Com certeza E que Já avisou Que vai Mudar O esquema De jogo Deles Né É Já Eles fizeram Esse anúncio Que eles Estão Querem Como é Que é Não Entendi Eles vão Eles vão Dar uma Mexida No 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 esquema De jogo Deles Já avisaram Vai sair Agora pro Acho que vai sair O Wolfamangas Já vai Dois Já vai ter Algumas mudanças E o outro Jogo deles Anunciado É o Putz Esqueci Mas Pro Wolfamangas Dois Eles já falaram Que eles já vão Implementar Esses sistemas Um pouco Diferentes Deles Ou seja Ah tá Eles vão Fazer Ah não Agora eu entendi Você tá falando Até o Teio Até o Teio Ela vai lançar Ela vai fazer um Que é só da Marvel Se eu não me engano Saiu um teaser Na época Mas assim Acho que pra 2018 Ainda Eles vão fazer um Catemática Somente Marvel Eles vão fazer O Wolfamangas 2 E vão finalizar O circo O ciclo Clementine Com o próximo The Walking Dead Então mas nesse Nesse próximo Walking Dead No Wolfamangas 2 Eles já falaram Que vão mudar Algumas coisas Assim bastante É porque A gente tem que Tá batida Né cara Eles tem um formato Muito bom Mas é um formato Que eles já se anteciparam Antes de ficar velho Né The Walking Dead O The Walking Dead Ele não tem queda de frame Isso eu tô falando Eu aqui No meu console The Walking Dead O 1 2 O 400 Days É O O New Frontier Que é o Que é o Terceiro E o da Michonne Nenhum deles Cara Não tem problema De frame Não tem problema De sincronização De legenda Nada Cara Batman Tales from the Borderlands Meu Deus Cara O Tales O Tales from the Borderlands Chegou um momento Que assim A conquista pipocava O jogo parava Aí abria a conquista Fazia toda aquela cena Da conquista Lindona Aí ela fechava No que ela saia da tela O jogo continuava O frame zerava Zerava Quando a conquista abria Zerava Eita Não Tava feio Cara Feio Feio E Mas Aí você vê Que não é Não é O formato Do jogo Que impossibilita A Skybound Conseguia trabalhar Em cima disso As outras Não conseguia Então é Complicado Mas Foda É domínio mesmo Ainda bem que eles vão mudar O Batman mesmo Cara Quem jogou o Batman Aí O primeiro Eu esqueci Como que é o nome Do É Eu não lembro Do episódio Primeiro Então Mas Então O Batman Ele rola muito QTE de luta Meu Quantas vezes Eu não apanhei Em QTE de luta Porque simplesmente A luta Tava rolando Eu ouvia o áudio Da luta rolando E E a imagem Congelada Ei E o Batman Lá apanhando Eu falava Ah Bruce Você vai Vai tomar uma piaba E o negócio Tô vendo É assim É feio Assim fica difícil De aturar Bom Vamos lá Tem Tem mais um jogo Tem 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 Deadfall Adventures Não acabamos Não Ainda tem mais E esse Realmente Eu nunca Vi Cara Mais gordo Esse daí Eu peguei Nos confins Do 360 Na época Dos PPP2 Nervoso 0800 Xbox360 .isos.com Eu peguei E tinha Um arquivo E tinha Um arquivo Lá E tal Cara Eu joguei Só pra ver Se realmente O arquivo Tava ok Eu joguei Num Num console Que eu tinha Desbloqueado Eu tinha Dois consoles Eu tinha Um travado E um destravado Então é assim Eu fazia a básica Do beta tester Entendeu Eu testava o jogo Se valesse a pena Eu pegava Se não Não pegava não Não comprava no escuro Eu mesmo testava Esse não tá com muita cara Que você comprou O Deadfall Não O Deadfall Não cheguei Comprar não Mas eu gostei Do pouco Que joguei Essa é Eu tô falando A real pra você Mas é que na época Saiu muito jogo Melhor Entendeu Aí eu falei Ah meu Pra gastar dinheiro Alguma coisa Comprar alguma coisa Eu vou comprar Esses aqui E aí o Deadfall Ficou em segundo plano Mas eu lembro Que eu gostei Assim Tipo Sei lá Sete barra dez Oito barra dez Bom Não é assim Aquela coisa Ele é um jogo Ele é um jogo Com uma temática Meio Meio Por cá Indiana Jones É isso que eu ia falar Indiana Jones É isso aí mesmo É isso aí mesmo Não sai disso não Bom Com isso a gente acaba Mas pode ser uma surpresa Pode Pode surpreender Amargamente também Ô Desculpa É Com isso a gente acabou Os jogos do mês E vamos aos jogos Do Game Pass Game Pass que Esse mês Deu uma pancada Gostosa né Tem vários jogos Que estão entrando Que são bacanas Vamos lá Pra A relação aqui Dos jogos E já começa Com os dois pés no peito Já começa A lista Começa com dois pés no peito E um na cara Opa Peraí Dois pés no peito Não é Conta errada Metal Gear Solid 5 The Phantom Pen Pra quem não sabe Qual é a ideia aí Desse Phantom Pen A dor fantasma É a história Do cara que tem Um membro amputado E sente a dor No membro amputado Tá gente Isso é um fenômeno Psíquico Normal Mal pra quem tem órgãos amputados A dor fantasma A dor fantasma A dor fantasma Aqui no nosso podcast Você pode ter certeza Que quem sofre É o Mateus Na língua Desde que a gente começou O podcast Ele falou Mais nada A gente tá cansado Ele tá dormindo Poxa vida O cara vai ter Enem no domingo Dá um tempo pra ele Tá jogando o Origins Cê sabe Pô mas tu tá jogando Presta Tu não pode tá jogando O jogo de prestar atenção Filho O máximo que cê Joga na hora de gravar O programa É hack and smash Que tu fica martelando O controle E tá tudo bem Cara Pô É uma manida Não pode Porque senão Fica fazendo Button smash E vaza o áudio Faz igual Eu joga jogo De corrida Jogo de corrida Eu jogo no automático Pode Normal Né Coloca tudo Todas as ajudas Eu viro e mexo Jogo Gears No podcast Porque não tem erro Cara Gears pra mim Sai pela urina É então É igual jogo de corrida É bom Agora vamos falar sério Vamos falar do Metal Gear Que foi o último jogo Do Kojima Na Konami Né Na Konami Ele já não saiu Na capa Arredeu o Kojima Game Já deu uma preta Do cão Na hora de sair Esse jogo E agora Cara Eu joguei Eu devo ter Umas 10 11 Horas E tal E É um jogo Assim De mundo aberto De livro Exploração E você pode Abordar As missões Da forma Como você Achar melhor Aí as pessoas Fala assim Ah eu não gosto Porque é muito Repetitivo Bom Vamos lá Vou explicar um Negocinho Pra galerinha Não tem como Metal Gear Ser repetitivo Meu querido Primeiro porque A abordagem É você quem faz Se você tá achando O jogo repetitivo É porque você Está abordando O jeito Do jogo Repetitivamente O problema Tá em você Não tá no jogo Agora vamos lá Pior que isso é verdade Porque pro Metal Gear Esse Metal Gear Você tem Como ele não é linear Que o Bram Está falando Você é solto Lá no mapa E Estrangula os caras Faz o que você quiser Com eles lá Se você quiser Meter o louco E Dar uma de rambo Em todas as Bases lá Que você vai encontrar Você pode Né Nenhuma Nenhum problema Né Não então Dado essa bronca Vamos lá O game É sim Repetitivo Porém Deixa eu dizer O que é repetitivo Missões Ah você tem Que resgatar O cara X Ah você tem Que buscar A carga Y Cara Isso And over And over And over And over Again 20 horas Fazendo isso Você vai resgatar Não sei quem Pra te ajudar Na base Você vai resgatar Não sei quem Pra te ajudar Na outra base Você vai pegar A carga Você tem que melhorar A sua base Né Você vai resgatar Então é Você tem que fortificar A sua base Só que Por que que eles fizeram Essa repetição De missões Porque justamente A abordagem É você que vai fazer Então assim Ah meu Deus Eu entrei naquele lugar Pra resgatar um cara Agora vou ter que entrar De novo Então modifica A sua game play Ah eu vou Sei lá Que nem Eu gostava muito De fazer isso Eu esperava anoitecer Ele metia o charutão Ele metia o charutão lá Tocava a mulher Quando o relógio Tá rodando Assim toca A mulher Eu tentei fazer A mulher aqui agora Mas a Adeli Não Falhou Eu tava tentando fazer A Adeli Vai ou a Adeli Na próxima eu tento A Beyoncé Na próxima eu tento A Beyoncé Valeu Então não tem como Se fosse Ah o jogo Irrepetitivo Mas é você Que faz o game play Então é você Que tá aí Você não tem Criatividade Pra jogar Não joga Mas é aquela coisa Todo mundo aberto Todo mundo aberto Tem essas coisas De você Tipo Dessas side quests Que vão ser De uma certa forma Uma hora ou outra Vai ficar Meio chato Vai bater uma repetição É Não adianta Mas o Metal Gear Metal Gear Assim Independente disso Seria uma história Super bacana Se você não quiser Fazer a side quests Você não vai perder tanto Você vai perder detalhe Pode perder um detalhe Ou outro De história Mas você não vai perder Muita coisa Ele tem todo um sistema De gerenciamento Da base Que é super legal Tipo Novo na série Você tem que Evoluir suas armas Fazer pesquisa Cuidar dos seus soldados Entendeu Pô Se você faz aniversário Você volta pra base Cara Porque o jogo Pede pra você Colocar a sua data De aniversário Você volta pra base Tem a galera Lá com o bolo De aniversário Te esperando Entendeu Sim O jogo Tem muita coisa Que é Vamos combinar Maravilhosa Jogabilidade Jogabilidade Enfim Mas não quer dizer Também que Metal Gear Seja uma bosta Principalmente Esse Phantom Pain Eu até Como eu falo pro pessoal Eu não gosto De jogo Mídia física Eu tenho pouquíssimos Jogos de mídia física Um deles É Phantom Pain Porque realmente Eu queria ter esse jogo Porque eu gostei muito Eu também fui vencido Pela repetitividade Do jogo E também Por um problema Chamado Acho que Forza Motorsport 6 Também É um problema Muito sério Na minha vida É Tem uns jogos Que a gente não termina Porque entra outra coisa No meio do caminho Aí você fala assim Ah eu vou jogar junto Não Não dá Eu com Forza Não dá Eu sei que eu entro No Forza Principalmente o Motorsport Não tanto o Horizon O Horizon eu consigo combinar ainda Mas o Forza Motorsport Eu não consigo Eu entro de cabeça No jogo Enquanto eu não vejo 100% Eu não paro Mas enfim É isso Qual é o próximo Vocês já notaram Que Forza Quem vai fazer análise O review É o Brambis Pra variar Todo jogo de carro Quem faz Não pode Pode demorar Até o Natal Eu lanço Mas pode ter certeza Quando eu upar A porra da matéria Você pode entrar Na minha Gamertag Lá ele vai estar 100% da campanha Feita Ah tem corrida Que é 4 horas jogando Bicho Eu amo Eu amo Endurance Nego fala assim Pra mim Pô Brambis Pô Forza Tá foda Tem umas corridas ali Que duram 2 horas Eu falei Pô jura Que delícia O cara olha Pô você é retardado Não cara Eu amo Eu amo Essas corridas de Endurance Cara Se a gente for entrar Nesse papo De ficar 3, 4 horas Jogando o mesmo jogo Vai ter Vão ter vários assuntos Vou puxar o próximo jogo Puxa o próximo aí Do Game Pass Halo Wars Definitive Edition Halo Halo é uma merda Esse está instalando aqui O Brambis O Brambis mais perto de Halo Que ele chegou Foi dirigir o Warthog No Forza Engano seu Eu amo Halo Eu Halo Para mim é melhor que Gears Para mim Eu leio sobre Halo Eu tenho os livros Todos aqui em casa Da Saga For Hunter Broken Circle Eu tenho tudo aqui em casa Eu joguei Você viu os filmes? Dois Assisti Nightfall Fall of Reach Legends Assisti todos E detalhe Não esperei Sair na Netflix Não esperei Sair na Netflix Dei meus pulos aqui Assisti essa porra Quer ver? Quer ver o que mais? Eu joguei O Halo 1 Graças ao Master Chief Collection Joguei o 2 No 360 Lá No meu final 360 Eu comecei pelo Halo 3 Que para mim Já foi um puta De um baque Com o jogo Dublado em português Porra mano Como é foda né E assim Eu como a grande maioria Entrou na franquia Halo Assim O que é isso aqui? Essas arminhas Tira rosa? Ah você está de zoeira Como isso aqui É jogo de homem? E tal Não dá E depois eu jogo isso aí Aí fui passando Aí um dia que eu peguei Que eu fui Não vão jogar essa porra Comecei a jogar Aí está lá o árbitro Que ele está usando Aquele cloak lá Cloak Engage Falei igual o profete agora Do Crysis Cloak Engage Ele estava lá no cloak dele Lá estava lá Meio invisível Aí O Tiff Percebe a presença dele Aí o Tiff Vem correndo assim Enfia a pistola A Predator Eu acho Acho que é Predator Enfia assim Na garganta dele Assim Aí o Johnson Fala Não Ele está com a gente Tiff Ele está com a gente Não sei o que E tal Aí Parece que ele faz um comentário Né Ai eu ia Quase atirei em você E tal Aí o árbitro Vira e fala assim Como se fosse fácil Eu falei Eita Eita Estou 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 Presentindo Uma treta Aí o jogo Me pegou dali Bicho Aí eu comecei a jogar E fui até Zerar E E é isso Esse é o relho na minha vida Também vai ter Resident Evil HD Passo de longe Tem isso Tem isso Essa parte da equipe Que tem o que a gente chama De Cagas Em francês Cagas Resident Evil O primeiro Foi o que? Do PS1 eu acho Que saiu Eu tenho orgulho de dizer Que meu primo conseguiu Zerar esse jogo Ele tinha uma missão lá que você tinha que zerar a campanha Em menos de duas horas E aí ele desbloqueava uma roupa especial E o lança-granada com tiro infinito E meu primo conseguiu Eu tava do lado dele Fizemos um speed ramp Eu nunca encostei A mão no controle E no Resident Evil No primeiro Mas eu joguei o jogo inteiro Só de copiloto Assistindo o negócio Cara É um jogo assim Hoje em dia ele tá datado Não tem como falar Ah é HD O gráfico melhorou A mecânica dele Tá muito datada Não tem como É um jogo meio difícil De jogar hoje em dia Porque tem aquele negócio Antes de câmera E tudo e tal Mas assim É um clássico Indiscutível O efeito que ele teve No mundo dos videogames O impacto que ele tem Esse aí Esse aí Eu não vou falar eu sozinho Foi eu e um amigo meu Mas a gente passou uma madrugada Jogando E a gente zerou ele só na faquinha Olha esse ralo Olha esse ralo que eu tenho Eu não tinha Três anos Sei lá quando a gente fez isso E eu não tinha muito o que fazer Olha esses rampos Jogou tanto Esse jogo Eu não vou zerar essa porra Na faquinha Ele começou E fomos indo Cara A gente deu É um jogo Que nem o Chris falou Ele é datado Mas tem uma coisa divertida No jogo ser datado Que é o que a gente fazia Antigamente A gente decorava Da onde vinha o zumbi Até onde ele andava Entendeu Ele virava um jogo Meio de plataforma Vai agora Corre Passa Aí você tem que matar Não Agora corre Corre Tá abre essa porta Porque tem uma Uma ervinha boa ali E assim cara Momento Momento jamaica Tem uma ervinha boa ali É É Mas é É porque meu Munição Munição save E as ervas lá Que era o negócio Para recuperar energia É É escasso no negócio Não dá pra Eles tem que decorar Eles tem que decorar E não pode sair Dando tiro inimigo Que não precisa Isso Esse papo de japonês Com a ervinha Me faz lembrar Aqueles filmes de samurai Ou aqueles filmes ninja Que aí o cara Tá todo retalhado Caído no chão Aí o cara faz aquela Massaroca de folha Assim Cospe Aí aplica Na ferida do cara Se aquilo não desse Mano Uma infecção Generalizada Curava o cara E geralmente curava Mas brincadeira Essa é a história Das ervinhas no Japão Não tem nada a ver Com a jamaica Que é outro tipo De erva Legal Bom galera Oddworld Newtasty Newtasty Alguém jogou isso? Nunca joguei Plataforma 2D Esse é do PS1 também O joguinho Plataforma Meio puzzle E tal Eu acho bem engraçadinho Eu comprei ele Muito antes do Game Pass Mas não joguei ainda Eu comprei mais Pela nostalgia O visual dele é muito legal O visual dele é muito Louco Vale pra Tipo a arte gráfica Oddworld é bem legal É bem É bem Eu gosto desse tipo De arte gráfica Falando em jogos Com arte gráfica legal Deixa eu abrir um parênteses Aqui Saiu no nosso blog O Eduardo fez um review De um jogo Brasileiro Indie Fala o nome Duto Tentando lembrar É o White Lie Oi? White Lie White Lie Que é tipo um negócio Com coelhinho Que é um jogo Meio de história Meio de história Puta arte gráfica linda Tá no Não é no kickstarter Mas é um outro Crowdfunded Aí No catarse É O jogo tá muito bonito Vale a pena O pessoal se informar E ir atrás Eu gostei demais Eu gostei demais Inclusive ajudei o pessoal É Inclusive Botou a sua ajuda Lá no catarse É um jogo bacana Meio pareceu Muito bonito mesmo Eu dava dando uma olhada Fiz Eu falei Não tem como Tanto que eu fiz O primeiro parágrafo Que eu sempre faço No Nós Indies E eu faço Aquele primeiro parágrafo Só visual Uma coisa que eu não sei Geralmente eu não jogo jogo São jogos que estão em desenvolvimento Às vezes Jogos que não tem nem gameplay Pra você ver muita coisa E assim Eu bati o olho Naquele visual Daquele jogo E falei Isso é arte É bonito de ver De contemplar o jogo Parece que vai ser um jogaço Vai sair pra PC E pra consoles Então esperem Qual que vocês estão falando Vocês estão falando do Albedo? Não O Albedo? Que pariu Não Cara o Albedo é o jogo mais feio Que você pode encontrar Na live Na moral O Albedo Você quer zoar alguém O Albedo é tudo de ruim Você quer zoar alguém Na moral Essa opção de presente Alguém Na moral Albedo Albedo Meu Deus Cara Aquele jogo Não tem É um jogo Que você joga Você termina E você fala Onde o cara Onde o cara Socou os dois dedos Dele Pra fazer esse jogo Não tem outro lugar Foi lá mesmo Ah o próximo Um dos outros jogos Mano Só pra falar de jogos Que tem estilo visual Legal Fala Não Fala aí Albedo não é um deles Nem sei que jogo é esse Albedo Eu te dou de presente Pra deixar Um dia Um dia Um dia Um dia Não Dei de presente Não Não dei de presente Pro Cris Pelo amor de Deus Não façam isso Não façam isso Compartilhe o conto Eu sou capaz de abrir Só de olhar Pronto Vamos dar pro Matheus Albedo Se ele passar no vestibular Ele já passou no vestibular Falar nisso Parabéns Pela sua Pela sua Pela sua Pela sua Vestibular Que você já passou O próximo jogo O Matheus já dormiu Esse podcast Não vai contar com o primeiro dele Não Porque ele tá muito dormindo Aí Ih Tô nada Tô Fiquei acordado Ele tá Tô totalmente Ele deu acordado aí Só pra falar Me dá Me dá E pum Voltou a dormir É The World of Van Helsing É, por aí Death Trap Esse eu joguei, gente É um Defenser Tower Com um pouco de história Né Com um personagem Que se movimenta, né Você tem lá O Van Helsing É um tabuleirão Vamos colocar assim É Tower Defense? É Os Van Helsing São Tower Defense? Esse Esse jogo É tipo um tabuleirão Aí tem uns caminhos Que os monstros Vão seguir Até chegar à tua base Né Então você tem que montar Suas torres Armadilhas e tal E você defende Esse território E o Van Helsing Vai também No meio do caminho Lá com as armas dele Aí tem arma de fogo Tem arma de gelo Tem gancho E tal E você vai fazendo upgrade No Van Helsing Pra ele ser Mais preciso Mais mortal É divertidinho Eu comecei a jogar Eu joguei umas Dez fases dele Mas aí eu acho que foi Vou compartilhar O meu momento Problema do Do Brambis Aí eu acho que saiu Horizon 3 E aí o Van Helsing Foi pro Pit Stop E tá lá até hoje Ah cara Tower Defense Eu tenho um pouco De preguiça Cara Eu joguei Eu joguei O Plant vs Zombies Inteiro Inteiro Quase Quase Duzentei ele Que tem Que eu peguei ele Na Live Arcade E Desde então Não tenho um pouco De preguiça De Tower Defense Cara Ah eu gosto Quando você tem Esse esquema Do Van Helsing Que você Deixa as torres E tem um personagem Que se movimenta É legal cara Porque dá outra Doutra dinâmica Pro jogo Você pode Botar as torres Atrás E lá no meio Dar uns tiros no cara E voltar Entendeu Enquanto você Se recupera É tipo Fortnite Fortnite Dá pra fazer isso É mais ou menos isso Outro jogo Que está No game Que está entrando No Game Pass É o Mega Man 9 Olha aí Aí não tem que falar Que é Mega Man É É Mega Man 9 2D Pra todo mundo Todo mundo sabe como é E se você não conhece Mega Man Você pode não ter Jogado Mega Man Você pode nunca ter Tocado a mão No videogame Pode estar Ouvindo esse podcast Porque você não gosta De você mesmo Ou gosta das piadas idiotas Que a gente faz E boas também Algumas Mas você Com certeza Já viu O robôzinho do Mega Man Em algum lugar Do mundo No braço do Max No braço do Maxon Por exemplo É Camisetas Tatuagens No braço do Maxon Livros Bonequinhos dados Em fast food E assim vai Algum lugar Você já viu O Mega Man E com certeza O Mega Man É um clássico Sky Force Anniversary Qual é Esse é outro Que o pessoal Gosta também Ele é Mais um jogo De progressão Com naves Sim Mas tem uma certa Dificuldade E fez bastante Sucesso Que saiu O pessoal Elogiou bastante Não só porque O jogo era Tinha uma dificuldade Interessante Mas porque As fases Não eram tão Vamos dizer assim Não era só mais um Só mais um jogo De nave De tiro Tipo Bram saiu do grupo Quer ver? O Bram saiu do grupo É Quer ver? Não, ele tá no grupo Aqui ainda Ele dormiu Ele dormiu Ele tá quase dormindo Ah, é porque a gente Tá falando de navinha É, vocês tão falando De navinha Eu vou sair do grupo Calma, calma Ele prometeu Pode tirar um cochilo É, a gente Vem falar De algumas coisas Ele lembra Ele lembra Como é que eu vou falar assim Ele lembra Eu esqueci aquele Aquele jogo Que a gente jogava Muito em arcade Cara Pox River Rage River Rage Na River Rage É, River Rage Ele tem É mais Atari Então é um pouco depois Do River Rage Não sei se é 1942 Não lembro agora Mas é aquela coisa Você vai subindo um rio Com Com a sua nave Só que ele tem variações Não é só um rio Que você vai subir Então ele tem Aquela visão de cima 2D Ela não é lateral A progressão Ela vai de baixo Pra cima Ah, tá Mas é bem legal O jogo Ele é muito bonito Ele não é totalmente pixel É claro que ele tem um gráfico cartunesco Mas as naves e os inimigos A parte da fase mesmo Já é um 3D bem aplicado No fundo Mas é um jogo É um jogo Interessante Cara E... Bom Interessante Eu joguei bem pouquinho dele Assim, pra falar a verdade Mas eu curti Vale a galera aí Que lembrar que O Game Pass É 30 reais por mês Você assina Pode assinar um mês só 2, 3, 4 E continuando Deixando lá Seu cartãozinho Pra pagar Ou você pode comprar Um cartãozinho De pontos Na Microsoft Pagar um mês E largar de mão Joga só aquele mês Que te interessa O jogo Que te interessa E depois você Não joga mais Então Game Pass Eu considero Um senhor negócio Pra quem gosta De jogar videogame Porque mesmo Se você tiver Com vários lançamentos Que você comprou E tal Tem sempre um joguinho Ou outro Que você põe ali Instala E fica ali Se divertindo Pra dar uma relaxada Daquele jogo Que você jogou 4, 5 horas Em sequência Como o Brambis Tá jogando agora A gente tá saindo De Game Pass Pra falar do que A gente tá jogando O Brambis Que tá jogando O WRC 7 Né meu amigo? O WRC 7 Tô na segunda Segunda temporada Peguei o tão sonhado Skoda Fabia Que eu já tava Eu já tava querendo jogar Com ele No WRC 6 É um carro Que eu acho muito bonito É Basicamente É um Polo Tcheco Postei lá no Twitter É um Volkswagen Polo Tcheco O Skoda Ele é da Volkswagen E é isso Então assim Como o Polo Hoje Domina O Rally O Skoda Eu tô jogando ali Tá fácil Tá fácil Tô quase colocando No hard já O WRC Essa é a verdade Eu tô jogando No normal ali Tem algumas Algumas etapas ali Que eu tô metendo 15 segundos Em cima do Segundo colocado Ali Que tá uma baba Esse campeonato Tá uma usa Tá na hora Tá na hora De começar Realmente a pensar Num fácil Se eu começar A jogar WRC Se eu fizer uma curva Eu já tô comemorando É A coisa meio sinistra E assim E O maior salto Em relação Ao 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 WRC 6 Eu até Né Que de acordo Eu não sei vocês Mas eu de acordo Que eu vou jogando Eu já vou montando o texto Principalmente com Com pontos assim Importantes É a jogabilidade Cara Eu até mencionei isso Já no começo do texto Que a jogabilidade dele Tá realmente Ele tá muito Assim Aquela conexão Carro-pista Sabe Você sente Que o carro Está em contato Com a pista Sabe Tudo que você vê Na pista Uma singela Ondulação Uma pedrinha Que seja Ela vai desequilibrar Seu carro Vai fazer A suspensão E tal Não sei o que Quando o carro pula Quando ele quica Quando ele passa Em ondulações Cara Tá muito bom Isso Tá muito bom Pra quem joga Rally Essa conexão Com a terra Com o asfalto Com a neve Que seja É muito boa E nisso O jogo evoluiu muito Na verdade Seu WRC Ele tá Ele tá sendo O FIFA Do jogo de Rally O pessoal reclama Que virou anual Mas cara Isso não pode Talvez no caso Do FIFA Não sei Não sou jogador De FIFA Assim Assido Mas no caso Do WRC Ele tá tendo Uma evolução Constante Então eu acredito Que vai chegar Uma hora Que o WRC Ele vai se firmar Realmente como Um jogo de Rally No seu propósito Ele vai ser Aquele jogo de Rally Que tem os direitos Autorais E ninguém tasca Por exemplo Hoje Hoje assim Que eu vejo Comercialmente dizendo Em termos de vendas Ou em termos de Meus amigos jogando É que o peso Hoje corre atrás Do FIFA E antigamente Não era assim Antigamente Era o peso Que dominava Com o Ineleve E tudo mais E o FIFA Virou a mesa Hoje o FIFA Por mais que as pessoas Critiquem a jogabilidade Por mais que as pessoas Critiquem não sei o que A FIFA Por ele ter O carteado Ali Dos patrocínios Dos estádios Dos nomes E tudo mais Ele dita as regras Então É legal Pra quem joga E busca Nomes E tudo E tal Não sei o que A mesma coisa Pro WRC O cara pode até Criticar Mas é Rally Rally é jogo De nicho E tal Tá Mas a pessoa Que busca Aquele nicho Ele já vai deixar De olhar Pra um Dirty Rally Ele já vai deixar De olhar Pra um Sei lá Um Horizon Até que seja Apesar do Horizon Ele ser Um universo Expandido Se for pensar Assim Só no termo De Rally Mas o WRC Ele se firma Com uma franquia Assim De direitos autorais Cara Que tem tudo 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 Todas as carreiras Todos os carros Todas as equipes Todos os nomes Fotos Locais Paisagens Países Etapas Cara A evolução É constante Então assim É um jogo Formidável Eu tô gostando Demais De jogar O WRC Qual o problema De ser um jogo De nicho Né Cara É então Você eliminou Need for speed Você já eliminou Forza Motorsport Você já eliminou O Horizon Você já eliminou Todos esses Cara E aí De todos esses Que você eliminou Sobrou quem Dirt Rally Que é difícil Para desgraça Tem o Dirt 4 Que é fácil É mais Aconchegante E tal É mais ali Confortável Para o cara Jogar E tal Não sei o que Mas Não tem patrocínio real Não tem os carros Reais E aí Sobrou quem Sobrou o WRC Que tem a porra toda Real Tem os Pilotos Tem as equipes Tem o circuito Todo E aí Vai dar escolha Do fã Se o cara Ele está procurando Esse nicho De jogo Ele vai olhar Com bons olhos Para qual Para o WRC Com certeza Porque o cara Que busca um jogo De rally Ele conhece Ele sabe Ele manja do circuito Ele sabe Quem são Quem são as equipes E tudo mais Ele vai dar Uma chance Para o WRC E se ele jogar Como eu Estou jogando aqui Estou vendo a jogabilidade Ele vai comprar Cara Isso é fato Porque realmente O jogo está muito bom Muito bom mesmo E olha que o 6 Já era bom O 7 ainda Ele conseguiu Dar um passo Assim Um salto E jogabilidade Assim Muito bom Bom Mais alguma coisa Que você esteja jogando Em paralelo Brambis Ah Voltei a jogar GTA GTA É um câncer na minha vida É um câncer na minha vida GTA Cara Não consigo largar Não Minto Na verdade É assim Eu estava conversando Com um amigo meu Eu largo Na verdade Só que o GTA Assim O GTA Você larga Ele uma grande temporada Fica assim Uns dois meses Sem aparecer nele Aí você volta É igual Não vou dizer que é igual Porque eu nunca experimentei Mas vamos chutar É tipo crack O cara nunca consegue Ficar longe Ele está sempre em busca De uma pedrinha É ridículo Que piada ridícula Nossa Abra Pegou pesado É que nem Aquela cervejinha Do final de semana Cara Tipo o cara Chega assim Não cara Tem que parar de beber Nunca mais eu bebo Tomei um pó Recente Cheguei de manhã Putz Ainda mais que a gente está feriadão Aí O cara está em casa A frase que eu mais ouço De sexta-feira de manhã Depois do feriado É Pô nunca mais eu bebo Cara Ontem eu enchi a cara Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo Cara Pô enchi a cara Nunca mais eu bebo Porra meu Todo final de semana Todo mês Nunca mais eu bebo Por isso Por isso que na galera Que eu andava A gente já tinha a resposta Pronto Nunca mais eu bebo De ontem pra trás Com certeza É De ontem pra trás É bem sim É O GTA é essa pegada Cara O GTA assim Isso na época do 360 Eu já falava Depois ainda veio O The Division Agora tem o Ghost Recon Que eu não joguei Tem o próprio Destiny Também Que tem um co-op Formidável O Borderlands Também tem um co-op Porra Sensacional Mas cara O cooperativo De GTA V Cara Pô É nível galáctico O negócio Vé Não tem Tem o negócio Assim O jogo Muda completamente Você fazer em dois Em três Em quatro pessoas Ele muda completamente O que você vai fazer Você combina Ah não Vai você por cima Vai você por baixo Eu vou no helicóptero Ah não sei o que Eu vou de moto Ah não sei o que Ah não Vai de carro Eu não tenho carro Deixa eu perguntar Você prefere por cima Ou por baixo Eu gosto de lado Que preguiça Maneira Então Aí você combina O Brams Ele não tem Tem crise Não tem crise Para esse cara Não tem crise É que eu falo para você É que o negócio É o amor Por onde ele vai vir Não interessa Eu falo isso para minha namorada O bom da vida é amar Matheus está ficando horrorizado O Matheus é um cara muito engraçado O Matheus é um cara muito engraçado Você vê que ele está quieto Ele está quieto Você falou besteira Ele aparece Mas que bicho sem vergonha É isso aí Eu sou igual capeta Chamou eu estou aqui Olha aí Olha aí Então mas é isso Eu estou jogando WRC 7 em paralelo Com o GTA De novo Você falou do jogo de rally Eu queria um jogo de pit stop Jogo de pit stop? É isso aí Ele tem que jogar o Porra da porra toda Ele ia ser o tipo Ah o mais rápido do que é o milão Entendeu? Olha Ah não Eu vou te falar Olha o jogo Você pode jogar o fórmula O jogo de corrida O jogo de corrida Que tinha Que eu joguei Era o Nascar Eu ia falar Nascar Nascar Mas o Nascar Você determina o quanto vai de gazola Ah tá Qual pneu você quer trocar Ah tá É Com esse nível né É o pit Eu lembro do pit stop do Nascar Cara Era trabalhoso Pra diabo É E é interessante Que tipo assim Você tem as opções do pit stop Somente quando você entra no pit stop Você não consegue determinar O que você vai fazer antes Então é assim Se a sua equipe For a primeira do paddock Você tá fudido Você não vai ter tempo De fazer nada O carro entra já em bica Gasolina vai pôr Não vai Você foda-se Então é foda mano É é foda É foda É foda Pior que fast food né É É Que que você vai querer Que que o senhor vai querer Que que o senhor vai querer Não no Subway né Amanhã já Amanhã já tá lá na salada Você tá aqui pensando Qual pão você quer né É pode escrever Ô Cris Você tava jogando Salt Park Já acabou? Ainda não Tô jogando o jogo Com o melhor nome de todos Salt Park The Fracture Butthole Ou a fenda Que abunda a força É Tô jogando nesse momento Por sinal Enquanto gravamos Esse podcast Não consegui terminar ainda E E eu Como eu peguei o jogo Na pré-venda Eu Ganhei o O Stick of Truth Eu não tinha jogado ainda Então É legal que dá pra fazer Como eu joguei faz pouco tempo Dá pra fazer uma comparação legal Aí Entre os Entre os dois jogos Que que eu tenho pra dizer O sistema de combate mudou Nesse jogo Ficou Bem mais divertido Porque o O primeiro Salt Park Era RPG né Basicamente era Uma coisa meio Tolkien né Você tinha as classes É De De Como se fosse um jogo de RPG mesmo Medieval E agora Agora você tem um esquema De De Super-heróis É Cara O jogo tá bem divertido O combate tá bem mais legal Porque agora você tem que movimentar Então você tem tipo É meio Um 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 X-Con Assim Que você tem os quadradinhos Que você vai andando Você usa os poderes É É É um jogo fácil Vou te falar Eu morri acho que Uma vez Que eu não consegui ganhar o combate Só o jogo inteiro É Só que assim O mundo do Salt Park Comparado com o jogo anterior Ele parece um pouco mais vazio A história A história é legal Ok Mas A primeira história É muito nonsense Essa história é menos nonsense E E o mundo parece mais vazio Assim Parecia que tinha mais coisa Pra fazer no outro Salt Park Nesse Nesse É a única coisa Que me incomodou Assim Em relação ao outro Mas É Cara Divertido Tô 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 rindo Bastante Com o jogo E E Que mais Além disso Na onda do Salt Park Eu tô jogando o Salt Park Phone Destroyer No meu celular Oh É Esse aí eu joguei Tá jogando tudo Na plataforma É Tô 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 abraçando o Salt Park Não Mas O Phone Destroyer Ele Ele nem tem Ele é um bom jogo Pra celular Em geral E Assim Você não precisa Ficar gastando Dinheiro com ele Pra aproveitar o jogo Então Não 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 precisa mesmo Tem conquista na live? Na live? Não Não tem Infelizmente Olha o câncer Não é o Windows Phone Não é Não é O Windows Phone tinha Mas Não tem o jogo Maria Já não quero mais Não Não É no Android É pro Android iPhone Que tem E Que mais E joguei o Shine Recentemente Eu joguei o Shine Amém Fechei Do Garage 227 Jogo Brasileiro Por sinal Ainda tá com Conquista bugada De 1G Daniel Tá esperando o patch Viu Tá legal Bom Conquista de 1G Que delícia É É Assistir os créditos Depois que acaba o jogo Termina o jogo Você ganha 49G E se você assistir os créditos Você ganha mais um Gzinho Que tá bugado Ah meu Deus Mas eu sei Eu sei que o pessoal Tá trabalhando nisso Tá trabalhando nisso Tá Felipe Deixa eu fazer a pergunta óbvia Destiny 2 Próximo Além disso Pergunta Pergunta pro Matheus O que você tá jogando O Felipe já sabe É O Felipe já sabe Tá jogando Destiny 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 O que você tá jogando Além do Destiny Tô jogando no Touring Test Tô jogando no Touring Test Que veio na Games with Gold Porque a galerinha do Destiny Deu uma Deu uma cansada Foi cuidar da vida Enquanto não sai Uma expansão nova Que tá pra sair Já mês que vem Então Até lá Tô aqui me matando No Touring Test Então já deu Já deu uma variada Né O Touring Test Tá maneiro Tá bacana Sim Eu peguei ali Na Sei lá Mas um FPX Alguma coisa assim Mas Não Pra quem não sabe O Touring Test Teste assim Na realidade São testes Que Aprovam a sua Criatividade Pra distinguir você De uma máquina Entendeu Então na verdade É um teste Que foi criado Pra ser aplicado Pra máquinas Pra inteligência artificial E elas Se ela for uma máquina Ela não consegue resolver Então o jogo Assim É uma fase Seguida da outra Com plataformas E Coisas pra resolver Assim Né Então Toda sala É um teste Diferente Diferente E você vai passando Tipo teste A teste Teste A teste Então Tem uma história Por trás Assim Uma questão De exploração espacial Pelos humanos E tem uma máquina Que Fica controlando eles Que é justamente A máquina Que não consegue Passar os testes Entendeu Entendi Mas na verdade É um teste Pra você Que tá jogando Porque você tem Que usar a cabeça O jogo não tem Nenhum tipo de inimigo Assim Nada Ele só Ele até lembra Um pouco Um estilinho de portal Assim Porque Tem uma questão Tecnológica Olha Depois que você Entende que você Tem que ser criativo Pra resolver Eles deixam De ser difíceis E viram Uma questão De tempo Mas eles Começam A ficar complexos Assim O primeiro teste Que você resolve Tem Um cubo De energia Que abre porta Basicamente o jogo é isso Você tem que pôr energia Num ponto Que ele vai abrir uma porta Vai Lançar uma ponte Vai fazer uma coisa Do tipo Assim pra você passar E o primeiro teste É Você tá com a porta Trancada Você pega Um cubo De energia Joga Pela janelinha Assim Passa De uma outra Fórmula Agora eu não lembro Mas enfim Você resolve Jogando o cubo Pela janela Entendeu Que é uma coisa Que o computador Não pensaria Tipo Eu vou tirar Essa fonte De energia Tipo Eu vou tirar A pilha Desse controle Aqui Vou jogar Pela janela E pôr lá No outro controle Tá do outro lado Basicamente Isso você faz E o computador Não consegue Entender Isso Que você pode Jogar Energia Pela janelinha Entendeu Então tem umas coisas Assim do tipo Pô E se eu Chegar no canto Aqui E dar uma miradinha De lado E eu Será que eu consigo Alcançar o botão Ah pô É assim que resolve É Então Toda hora É improviso Entendeu Toda hora Você usa de improviso Pra passar Então No começo É fácil É engraçado Depois vira uma questão De De exercício Mesmo Você tem mais Mais coisas Dentro da Plataforma Pra você resolver Eu tô numa fase Aqui agora Enquanto eu tô Falando com vocês Que assim Eu tenho três câmeras Eu controlo Eu tenho um drone Ele é um Não que voa Mas é uma maquininha Que tem uma Uma lagartazinha Assim Ele corre E eu já contei Uns quatro botões Uns três níveis De plataformas Diferentes Aqui E eu tenho Uma célula Só de energia Que eu tenho Que ficar passando Entre os botões Pra ela me levar Até o topo Eu não tenho a menor Idéia Como é que ela vai Chegar lá Mas Acho que até o podcast Eu termino Essa fase Até o podcast Ser lançado Ele já mudou De fase Pelo menos É É o tipo de jogo Que eu já procuro No youtube 1000g Amém Tchau Amém Tchau Mas é E pior que é Porque Tirando terminar O jogo inteiro A conquista dele Vai ser Tem umas salas extras Assim Tem um puzzle Um pouco diferente Você não precisa Atravessar a sala Mas é isso aí Que o Brams Falou Se você quiser pegar O jogo Pra fazer o meu G Você faz Você sabe que toda vez Que alguém fala Alguém fala Vou pegar a guia Pra zerar A guia Morre uma conquista É Tem isso Morre Morre um desenvolvedor japonês Eu tô ligado Nisso aí Pode escrever Morre um desenvolvedor japonês Eu tô ligado Matheus Além de matemática e português Pro Enem Tu tá jogando o que? Eu tô jogando Assassin's Creed Origins E tô agora configurando o headset Que tá me dando raiva E tô quase jogando ele na panique Porque ele não funciona Faz sinal Faz sinal Então começou o Origins Esses dias Né? Também? Comecei Comecei Foi Semana passada Finalzinha da semana passada E o que você tá achando do jogo? O que você tá achando do jogo? Eu tô curtindo pra caramba, cara Tá bem legal Apesar de eu acho Que eu acho Que tem certas coisas nele Que foram muito mal exploradas Eu acho Game designer Do jogo Muito inteligente Ao mesmo tempo Muito burro Eita Né? É Porque Tem uma missão de barco, cara Que ele coloca um navio de guerra Pra você andar E pra você manipular tudo nele Incrível Incrível E o cara só me coloca uma missão Ah, mas de repente Pode vir mais à frente, né? Pô Mas aí como DLC? Não, não Uma outra missão Mas no futuro do jogo Ou tu já acabou o jogo? É que eu acho que ele já zerou Tô quase terminando Tô quase terminando Credo Que que é isso? Galera nem curte Bom Eu tô jogando esse jogo em streaming Então eu tô jogando Um pouquinho menos, né? Menos rápido Vamos dizer assim E aí Antes de ontem Eu tava tentando fazer streaming Porra O mixer não ficou logado Mas nem a porrada Toda hora caía Toda hora caía Toda hora caía Eu parei Não continuei Não dava Tava sem condição De fazer mixer E transmitir pra galera assistir Tem um lance legal no jogo Matheus Se você quiser deixar alguma Alguma dica pra mim De qualquer coisa no jogo Basta você tirar uma foto, tá? Tá bom Tipo assim Aqui tem um tesouro Um tesouro legal Tu marca Tu para no local do tesouro Tira a foto E aí Quando eu estiver jogando Eu acho lá O teu linkzinho Da onde você achou o tesouro Pela foto Eu só preciso ir lá No local E procurar o tesouro em volta Mas você vai tirar um print? Não Literalmente é isso? Você tira uma foto no jogo Aí vai ficar No teu mapa E aí fica No mapa Fica um quadradinho É tipo uma foto bomb É Quase assim No meio do No mapa do jogo Fica aparecendo Fica aparecendo as fotos Dos seus amigos Quem tirou foto Aonde E aí tem gente Que vai lá Lá no alto de uma montanha Tira foto No meio do deserto Tira foto Aí eu tava jogando Com o Claudio Tava conversando com o Claudio Ele tava jogando Um pouco a frente Ele tinha jogado Mais cedo na verdade Minta Ele tava jogando Eu não ia fazer Um mixer naquela hora E aí ele falou Pô Sérgio Eu tô Eu tô numa fase aqui Que eu descobri um monte de tesouro No lago Aí eu falei Pô mas aonde é ele Ah mais ou menos assim Eu falei Espera Faz assim Tira uma foto Aí ele tirou uma foto Falei Quando eu entrar Eu já sei onde você tá Pela foto Não deu outra No dia seguinte eu entrei Lá tava O mapinha E a marcação Da foto dele Só foi eu marcar o lugar Tinha uma missão E a missão Tinha os tesouros extras Em volta Já peguei Já melhorei Um pouco mais a vida Do Bayek Mas o Mateus Tu tá jogando Alguma coisa Além disso Por enquanto Não Isso E Sea of Thieves Sea of Thieves Tu tá no Alpha De novo Isso Tá Eu vou dar mais esse final A gente tem que voltar Pô legal Bacana Legal Faz bem Faz E assim E assim Eu além do 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 Assassin's Creed Eu tô Acabei recentemente O Mad Max Fiz Uma postagem No grupo Eu não gosto De falar muito Sobre os jogos Que eu jogo Porque senão Começa a dar muito detalhe Daqui a pouco Você conta Basicamente No que você tá falando Você vai contando Todos os meandros Do jogo Eu não gosto De falar muito Sim Um Um De umas coisas Aí Do que tá no texto Eu falei Eu sei Mas se eu falar muito Eu acabo falando demais E eu não gosto Realmente Não gosto Nem spoiler Não gosto Nem falar muito Da história do jogo Pra não dar spoiler E tudo mais Mas aqui eu vou deixar Um porém Da história Do Mad Max Eu não gostei Nem um pouco Do final da história Achei Dramática ao extremo Quase um Dramalhão Japonês Pra quem conhece Cinema japonês Quando sabe O que eu tô falando É quase um Dramalhão Japonês E Sinceramente Eu preferia Que o jogo Fosse É Tivesse um finalzinho Melhor Infelizmente Ele não Não teve Mas Mad Max O Mad Max Ele comete Harakiri É Mais ou menos Isso Não chega tanto Mas chega um determinado Momento do jogo Que você fala assim Precisava disso tudo Sabe Precisava Desse nível De drama No final do jogo Não precisava Mas tudo bem Vai Vai legal Pra quem quiser jogar Eu sei que o jogo É grande Eu sei que o jogo É muito extenso Mas dá pra você jogar Direto na história E fazer ele um gameplay Bem mais rápido Tá no Game Pass Vale a pena E eu tô jogando Forza Motorsport 7 O Brambis ainda Não começou a jogar Tá desesperado Toda vez que eu falo O jogo Ele põe no mudo Mas Vou dizer uma coisa Pra vocês Cara Da Tantem Bicho O que esses caras Fazem mano Todo ano Eu rodei meu carro Todo ano Conseguem fazer uma coisa melhor Cara É impressionante Eu comecei uma corrida Pra vocês terem assim Um mínimo Do que Forza Tá assim Alcançando Eu comecei uma corrida Tava sol Em determinado momento A pista Onde eu estava Tava sol No outro lado da pista Começou a chover A chuva se espalhou Pelo circuito E começou a chover Mais forte ainda Cara Teve três mudanças De tempo Na corrida Eu tô triste Porque ainda não joguei Tá muito animal Muito animal O meu tá instalado Aqui Cara Eu joguei lá Nos primeiros dias Que teve acesso antecipado Eu joguei Depois Por motivos óbvios Vocês sabem Eu tive que Logar meu guardião E salvar a terra de novo Mas Eu cheguei a pegar Uma corrida Dessa coisa de chuva Em que Começou com o tempo nublado Foi até em Silverstone Foi muito louco Começou com o tempo nublado Do nada Caiu uma chuva Muito forte Daquelas que a gente Só vê o spray Do carro da frente E parou de chover Muito rápido Ao ponto de fazer Trilha de pista seca Cara Então tipo Você pisava fora Da trilha Você tava danado Cara É É isso que eu falo Cara Como eles conseguem De um ano Pra outro Melhorar cada vez mais Essa franquia É muito interessante É muito fantástico Cara Eu vou Eu sou grande fã Da Tantene Por causa disso Os caras conseguem Fazer jogo Sempre melhor Cada vez Tecnicamente Mais aprimorado Então de parabéns Rodei de novo Ô Chris Você queria falar Alguma coisa ainda? Não sei Rodei de novo Chris Você queria falar Alguma coisa Sobre o Thor E sobre Stranger Things Né? O É Thor Ragnarok Tá nos cinemas Ainda não consegui ver Mas Mas tá Maravilhoso Inclusive Com o seu chará Né? Opa Eu tô esperando A Marvel Me chamar Pra fazer um filme E Acabei de assistir Stranger Things Agora Algumas horas Antes aqui Do podcast Terminei de ver A segunda temporada Tá muito boa Vale Demais a pena Quem Quem quiser ver Aí Recomendo Não percam Eu tô De séries De séries Eu tô vendo Todas aquelas séries Que eu já via Anteriormente Né? Flash Errol Supergirl Não vejo Eu de séries Aqui cara Eu tô Então Eu tô com um problema Muito sério Aqui Eu preciso Ver com a Netflix Uma forma De resolver Isso aí É o que? Super acelerado? Realmente Muito complicado Não Não Cara A internet Aqui de casa Tá boa Mas É Que o amigo Meu Que forneceu A senha Pra mim Ele parou De pagar Ah Entendi Entendeu? É um problema sério No Brasil E com a Netflix Isso É Então Não é só você não Eu preciso ligar lá pra ver Eu preciso ligar lá pra ver Como é que a gente pode Resolver essa questão Resolver essa questão Aliás Por falar em Stranger Things E o Chris tava falando de jogo do celular do South Park Tem o jogo do Stranger Things também Ele é bem legalzinho E é outra coisa que é de graça Porque é um adver game Um jogo feito pra fazer propaganda da série E ele é bem legal Tem duas dificuldades até Dá pra você jogar no difícil Dá pra você jogar no fácil Você vai passando por locais que teve a história O pouco que eu joguei foi como se fosse o detetive O Hopper Esse véio vai repassando algumas coisas que aconteceram na primeira temporada Pô, interessante Dá uma olhada Eu tenho que ver Stranger Things Que eu vi a primeira temporada e não vi mais Mas eu tô assistindo duas séries novas agora Quer dizer, novas São novas Estão em início de trabalhos Uma é Inumanos Pra quem quer saber De onde vem os Inumanos Tá bem Bem fiel ao quadrinho A família real Inumana tá lá A arte lá na lua Tá um pouco corrido Aquela coisa de Vamos apresentar e resolver E fazer coisas rápidas Não sei Como vai ser o andar da série E tem uma série que a Fox Pra também não perder os lá Talvez negociações com a Marvel Pra não perder os direitos de Dos X-Men Ela fez Ela lançou uma série chamada Gift Que são pessoas com dons E na verdade é uma coisa assim De um grupo de mutantes É uma pincelada em vários mutantes Então você tem a Blink Que é uma mutante Que apareceu na era do Apocalipse Que é um arco fechado Dos X-Men Tem o Pássaro Trovejante Que foi da segunda equipe dos X-Men Com um dos Produstar Mas depois o irmão dele voltou Como outro Outro Pássaro Trovejante Então tem assim Você tem vários personagens ali E tal Tem alguns Acho que criados pra série E parece interessante Algo Tá com aquela coisa assim Com uma cara meio de Heroes Uma cara Meio de De alfas Pra quem conheceu as duas séries Interessante Tá bacaninha Tá bacaninha a série Vamos ver O que a Fox vai fazer Já que o A série que era do filho do Xavier Eu simplesmente Não consegui assistir Além de quatro episódios Porque era muito chata Eu ouvi muita gente Elogiando na verdade O Legion lá O Legion O cara não E o negócio do Inumanos Não tenho visto Nenhuma Recepção positiva Pra eles não Tadinhos É A crítica Só tá meio que ignorando É a crítica O Joss Whedon Eu acho que fez um comentário Muito Assim Sarcástico Que nem ele salvava Inumanos Mas eu fiquei assim Tipo Porra mano Pra que ele tá falando isso né Pra que você vai Vai ao público Falar isso Porque ele não vai fazer O filme dos Inumanos Será que ele foi cortado Do filme Que ia ter um longa né Cancelar Não Preciso de perguntar né O pessoal pergunta Pra ele mesmo É Mas mesmo assim cara Fala Olha Eu não gostei Eu faria de outra maneira né Mas Nem eu salvava Inumanos Por que É tão ruim assim Os personagens São do cacete Cara O Inumanos Assim Tem bons personagens Mas tudo que eu assisti dele Não Sei A série Por enquanto não convence Vamos ver né É A série A série tá uma coisa assim Vem de Bem Bem Fechadinha Bem quadradinha Uma coisa de contar Uma história Bem Bem quadrinho né Aquela coisa que você sabe Mais ou menos Pra onde tá indo Eu espero que a série Deu um Um up É E ela vai fazer um link Direto com Os Agentes of Shields Que volta Agora No fim do mês ainda Que é pra fazer o Fim de novembro Né Já que os Inumanos Eram peça São peça Do Universo Marvel Do cinema né Que eles são Os aprimorados Da Marvel Que eles não tão Chamando de mutante Por causa da Fox Que não devolve Os X-Men Pra Marvel Bom Políticas de cinema Hum Alguém quer fazer Mais algum comentário Antes de que nós Fechamos o nosso Podcast Não Acho que Não Fechou né Fechou em geral Falamos até Falamos de outras coisas Pra variar Não fizemos Não fizemos nenhum Aconselhamento Romântico Hoje Não Ainda não Não fizemos Nenhuma piada Sem graça Com o dia De finados Tá em tempo Tá em tempo Tá em tempo Tá em tempo Bom Então Pra galera Que está Aí com a gente E tá Escutando O podcast Vendo No Youtube Junto com Gameplay Que tá rolando Aqui do Injustice Eu desejo a vocês Uma semana Feliz Um fim de ano Bacana A gente vai continuar Se falando Mas a gente Já vai começar A desejar Fim do ano E já vamos Começar a cantar A nossa musiquinha De fim de ano Fim de ano Checo Não Não tem musiquinha Não Gente Para com isso Então Bom Natal Ela já está chegando E o que você fez Mano Quando você Beleu menos Beleu menos Respeitaram o Halloween E nasce outra vez Espera Espera o Halloween Passar Para falar de Natal Então Bom Natal É Isso aí Que com certeza Quando você Começa a escutar Que você Começa a escutar Que a Simone Vai voltar O Roberto Carlos Está chegando E começa a ver Decoração de Natal Em shopping Mano Se prepara Você vai começar A gastar dinheiro Bom A gente A gente Para falar De gastar dinheiro A gente Sabe Que vem aí Black Friday No final do mês Fiquem de olho A partir de agora No que vocês Querem comprar Crianças Não deixem Para ver Aí tem a sua oferta De Oferta da Microsoft Também De jogo Na Black Friday Pelo visto Eu vou ter que comprar Um headset novo Pode ser Pode ser uma Eu juro Eu estou muito bolado Com o meu headset Você não faz ideia Ele está Ele está dando As metalizadas Na tua voz De vez em quando Cara Não Isso aqui É fone de ouvido Não é um headset Ah tá Ele já tirou O headset Para botar um fone De desistência Mas tudo bem Não Eu estou com esse fone De desistência Faz tempo Eita Eu estou tentando Fazer essa configuração Aí eu baixei Os bagulhos Aí o cara Do headset Do nada Resolveu Não desligar Não funcionar Não fazer mais nada Eu falei Beleza Vamos fazer de novo Update Aí eu Com Ele Para fazer Update Ele não reconhece Que tem algo Conectado Assim vai bem Assim vai muito Vai Tá vendo Quem falou Que não ia ter Piadinha De finados Aí O headset Dele Morreu Morreu Não Pega aí Ele está vivo Ele não desliga Não Ele Não Ele respira Por aparelhos Vai Vai Tá com os dois pés Na cova Você que não jogou Arem em cima Ah Gente Vocês estão tudo Com muito sono Boa noite A despedida Do Chris Erba Já começou Acabei de reclamar Do bagulho Que não tinha mais Missão de barco Tem mais uma Missão de barco Tá aí Viu E clamou Apareceu Aproveita e se despede Da galera aí Matheus Tchau pessoal Boa noite Pelo cair É O Chris já deu Parte dela aí Vai querer falar Mais alguma coisa Pro povo Ou Chris Um abraço A todos E Se trocar Fralda É o que eu digo Brambis Tudo ok Acabei de fazer Acabei de fazer uma etapa Aqui Dez minutos Meu Deus Dez minutos Na Alemanha No escuro Cara Rally é foda demais Como eu gosto Disso aqui Na Alemanha No escuro Ele tá jogando Não tô jogando no WRC Pode descrever Foda 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 Rally Rally a noite Cara Nossa Esse jogo é Cara Olha Eu chego Meu olho Chega lá Climejar O jogo é bom demais O amor é lindo O amor é lindo Felipe É Eu tenho Tem pouco Acrescentar Só que eu passei A fase Do Trem Teste Já Olha Foi tranquilo E É isso aí Galera Vamos Esse mês Tá meio Duro de jogo Mas Logo Tem Black Friday Vai ter A Black Friday Galera Esse foi o nosso Nós Nerdcast Mixer Número 07 Com jogos Do mês De novembro Vocês já Quando estiverem Escutando isso Vocês já Já Baixaram Já tem gente Jogando hoje Trackman Eu já vi Vocês vão poder Curtir aí os jogos Vão Tá com a gente Voltamos daqui A quinze dias Com entrevistas Que eu tô devendo Duas E vocês Se vocês acompanham Bem Já devem Pra me cobrar E a gente vai fazer Uma entrevista dupla No próximo programa Valeu galera Esse foi o Nós Nerdcast E nós Fomos Música 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 Música